figurou casa vazia no seu sonho no card este vídeo tem uma playlist sonhos com casa dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber um internauta compartilhou conosco o seguinte acabei de sonhar com uma casa de uma amiga ela ia embora e levava as janelas e as portas da casa deixando a casa completamente vazia e aberta bom, alegre-se e agradeço de coração porque o momento é ideal para fazer uma transição para mudança de paradigma porque o que é um amigo ou uma amiga? é alguém que a gente adota para a vida da gente com toda confiança, ternura com toda amistosidade na vida desperta a gente quando tem um amigo a gente confia a gente tem segurança emocional inclusive e essa amiga ela ia embora então é provável que ela represente no seu sonho a sua crença mesmo as suas convicções espirituais e religiosas que deixam você desprotegida é também sem segurança emocional você pode ter acreditado depostado a sua confiança a sua esperança no machismo espiritual ou religioso e agora ele vai embora e leva o que usualmente ninguém leva portas e janelas quando uma pessoa muda de casa geralmente ela leva móveis mas não leva portas e janelas então você confiou em algo excêntrico algo aí egoísta algo que não é para todos é só para si mesmo tem gente que pensa só em si mesmo e a sua religião a sua crença o seu achismo espiritual não é algo que veio a somar na sua vida então é bom mesmo que desocupe a casa você tem que buscar proteção e segurança emocional para você a hora é agora para você esse sonho representa sorte grande porque a casa do seu sonho pode ser ocupada de uma forma positiva existe algo disponível aí mais que envolve reforma envolve investimento envolve uma posição positiva quanto ao futuro quando uma pessoa vai reformar ou construir ela precisa acreditar no futuro se não para que fazer uma casa bem feita bem decorada é esse o momento que o seu subconsciente está ilustrando quem produz o seu sonho é a parte subconsciente ela é outra poderosa produz a mensagem através de sonho mas na linguagem arquetípica codificada para não bater de frente com a opinião consciente do sonhador respeitando o arbítrio da pessoa cada um faz com a sua vida o que bem entender aqui nessa dimensão aqui nesse planeta agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais a medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras tom somente por esse poder de empatia cristã divina você sai do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza alguém não era o que parecia também na sua vida agora você descobre porque as crenças os achismos espirituais etc permeiam o mental humano e influenciam as pessoas para nos beneficiar ou para nos prejudicar mas agora você cai em si mesma e precisa admitir que as coisas não eram como pareciam ser agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal também prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí Vamos lá.